Seja muito bem-vindo a mais um vídeo daquele nosso quadro queridinho Você pergunta, eles respondem Meu convidado de hoje é o Alex Brasileiro Eu vou deixar as redes sociais dele aqui Porque se você quer saber mais sobre Uma família que funciona na prática, no dia a dia, com três filhos Um cara que é arquiteto, construtor, tem empresa, tem um monte de funcionário Tem curso online e um monte de coisa acontecendo Nesse mundo arquitetônico, tístico, sei lá o que É com esse cara, beleza? Então, todas as redes sociais aqui Alex, adorei o papo, por isso que eu falei pra gente fazer a parte número dois E eu já peguei uma pergunta que é cabeluda aqui Não tá sabendo qual que é não Mas eu tenho certeza que ou ele vai vir com uma dica pedrada, como ele fala Ou ele vai vir com um princípio, ou ele vai vir com uma passagem bíblica E aí eu quero ver como é que Alex vai se sair dessa Lá vem bomba, vamos ver Mas assim, é o que minhas seguidoras perguntam, Alex Olha isso, o que faz um homem galinha se apaixonar, Alex? Rapaz, que pergunta difícil, né? Olha, como eu disse na nossa primeira conversa, eu acho que o homem, ele, por natureza, ele tende a ser meio perdido, né? Então, a gente conta aí com esse norte que são as mulheres, né? A gente conta com esse motivo que são as mulheres Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá assistir É, vamos deixar linkado aqui o vídeo, não dá spoiler não Assiste lá, porque o primeiro tá bem profundo, tá baseado em princípios bíblicos, inclusive Então, eu acho que o homem, né? O homem galinha, como é comumente chamado É uma pessoa perdida, né? Uma pessoa que não encontrou o real motivo por qual viver Ele não entendeu ainda como é que gira a roda, né? Do mundo Então, ele só se deixa ser levado por essa coisa carnal, por essa coisa material, né? Do sexo, pela coisa da, né? Do... Enfim, dessa coisa da atração, uma coisa mais superficial, né? E a gente sabe que é uma força muito grande, né? A força sexual Inclusive, vários países entraram em guerra, né? Você vê a questão de Troia, de Helena, essa coisa toda Por conta do sexo Então, é uma força muito grande dentro do ser humano Principalmente do homem Então, quando o homem não canaliza desde cedo De forma correta Aí, acaba... ele acaba perdendo muito tempo, muita energia na vida Então, eu vejo aí amigos de infância, né? E tal, pessoas que estão aí da unidade Eu já tenho 41 hoje Então, você vê que a pessoa, quando tá solteira Ela não consegue, muitas vezes, ter uma profissão legal Ele não consegue ter uma estabilidade financeira legal É porque ele demanda muita energia Nessa busca, nessa... Ah, eu tô na festa, eu tô, sabe? É... flertando com não sei quem Eu tô no Tinder com não sei quem lá Eu tô no sei o que E ele tá conversando por 3, 4, 5 Sabe aquela coisa do... Administrando contatinhos Exatamente Então, é... Hoje eu vejo que as pessoas que são referências pra mim Como... como pais, como empresários, como... enfim... Como maridos, são pessoas que... Acredite se quiser Casaram muito cedo Focaram a energia muito cedo Sabe? E... E seguiram um caminho de construir junto Exato E... mas é que... Esse cara, galinha, no fim das contas, ele se apaixona Ou ele vira um eterno galinha? Ah, eu não acredito que o ser humano não possa evoluir É uma questão de escolhas, né? Então... Aquilo que a gente falou no vídeo passado Você vai fazendo escolhas que te animalizam Ou escolhas que vão, de alguma forma, te divinizar Te puxar um pouco pra cima Então, o ser humano, ele pode chegar num determinado momento Que ele entende Ele encontra a verdade Ele encontra, sabe... O porquê ou por quem ele deve, né? Lutar E, cara, ele tem essa virada de chave Eu já sei de vários casos, né? De pessoas próximas Que o cara... Ah, eu sou galinha Não vou casar nunca Aquela coisa toda E daqui a pouco Ah, mas ele até acabou de separar Falei, no caso, nunca mais Me deu três meses E o que que faz esse cara? Tem, assim, uma... Um ponto em comum entre homens Que, de repente, falaram Eu não vou me apaixonar Eu não vou entrar nessa Eu não vou cair nessa Eu não vou ser fisgado E, de repente, ele se vê num relacionamento Investindo, se esforçando Construindo aquilo ali Existe um elemento em comum Entre as pessoas? Ou... Dá pra gente falar? Ou é muito... Cara, eu acho que isso é de pessoa pra pessoa, né? A gente... Existe o ouro pra cada um de nós, né? Então... Como a gente falou no nosso vídeo passado A Rafa foi o meu tesouro, né? Então, quando eu encontrei Eu falei, bom, por essa pessoa Vale a pena eu dedicar a minha vida E o que ela tinha, assim? O que que... Me fala, assim, daquele momento O que que te despertou? É... A ambição dela O brilho dela Ou... Cara, acho que a parte mais bonita da mulher É o sorriso, né? Então... A Rafa... Ela... Parece que ela sorriu ali pra mim E parece que o mundo ficou mais colorido, né? Então... Gente, é um homem muito romântico esse Alex É, foi Olha que lindo isso Tem gente que acha mega Tem gente que acha Mas foi verdade, né? Quem tava comigo na época, né? A galera da banda que tava comigo E os meus amigos e tudo e tal E... E assim, né? Eu pensava, não, Alex Não é possível que você vai... Cara, não sei o que Aquela coisa toda Meu primo, cara Que até faleceu Perdi meu primo Mas ele... Ele era muito meu fã e tal E tal, tudo Ele falava assim Eu não acredito que o Leco vai casar Não é possível Ele vai casar Essa mulher deve ser muito foda Não sei o que e tal É mesmo? É mesmo? Mas antes da Rafa Você passou por essa fase meio... Bora lá Eu quero ver como é que esse mundo de solteiros funciona Eu quero... Ou você era um cara mais quietão Mas... Não, eu era um cara de namorar Eu sempre fui um cara de... Sabe? Não ficava... Né? Igual você falou, né? Galinha pra lá e pra cá Eu sempre fui de namorar e tudo e tal Mas... Nesses namoros assim Nunca tive uma... Digamos assim... Nunca me vi, né? Digamos assim... Casando Nunca me vi Com aquele sentimento de que agora vai Né? Você ia ali e tava legal E quando não tava, termina Né? Então eu fui vivendo a minha vida Mas quando eu bati o olho ali na cidadã E deu aquela... Agora já era Olha que interessante, né? Me parece que... Me parece não É de fato um lance muito mais de escolha Do que tem esse elemento Tem aquele, tem aquele outro É escolha Você escolheu também que fosse a Rafa A Rafa também escolheu Ah, não, acho que... Assim... Eu pela criação que eu tenho As coisas que eu acredito Eu acho que foi... Foi Deus mesmo, sabe? É questão de providência Uau! É... Eu sei que nesse mundo de hoje É muito doido falar de Deus Falar de Jesus e tal As pessoas, né? Parece uma coisa meio piegas As pessoas falam de Steve Jobs Todo mundo acha bonito Falar frases, né? De grandes empreendedores De pessoas, né? Não sei o que Da Google, né? E Harley Dayson Que eu adoro Essas coisas todas Todo mundo tem uma frase de efeito Em grande empresário e tal Mas quando fala de Deus e Jesus Todo mundo, peraí, calma Não tem que... Ah, vamos respeitar a fé dos outros Aquela coisa toda, né? Não é bem assim Coisa careta, né? Aquela coisa toda Eu não Eu fui criado dentro da igreja Fui de grupo de jovens Eu fui de... Aquele garotinho que novinho Tocava ali na missa Aquela coisa toda, né? E eu sabia que de alguma forma Né? Minha mãe tava ali Rezando por mim também Minha mãe com a católica Carola, né? Aquela coisa toda E eu acreditava que, cara Quando a mulher certa aparecesse De alguma forma Deus ia soltar assim Uma purpurina E falar assim Enxerga, né? Cidadão E rolou Mais ou menos isso Gente, que lindo isso É... Eu entendo Eu concordo com você Quando você fala assim Poxa, eu acredito na evolução das pessoas Acredito que as pessoas podem evoluir E eu tô nesse processo Eu e a Rafa, né? A gente tá nesse processo a todo momento Eu hoje eu sou um Alex totalmente diferente Do que o que a Rafa casou três anos atrás Então Mas sabe qual é o meu medo? Quando as minhas meninas ouvem isso Delas pensarem assim Ah, então eu posso apostar naquele cara Esse é meu medo Quando na verdade Aquele cara Que é o tal do Galinha Que pode sim se apaixonar Ele não tá com vontade De evoluir De se apaixonar Ele não viu nada de especial naquela mulher Ele não Ele tá Mostrando Uma atitude atrás da outra De que ele não vai investir De que ele não vai se esforçar De que ele não vai evoluir Pelo menos naquele momento E ela insiste E ela se humilha E ela, entendeu? Se desvaloriza E acaba com a autoestima dela Na fé Na esperança De que em algum momento Caia a ficha desse homem Então esse é meu medo Com você que tá nos ouvindo De investir num cara Que pode sim Um dia evoluir Melhorar Mudar Mas se agora Ele não tá demonstrando isso pra você Não perca seu tempo Porque é a sua vida que tá em jogo É verdade Eu acho que ele dá indícios, né? Se ele realmente Vai apostar em você Se ele te leva com seriedade Ou não Ou se ele realmente Ah, então peraí Ele dá esses indícios, né? Então tem outra pergunta aqui pra você Que é a seguinte Que eu selecionei aqui Que é a seguinte Peraí Ah, meu Deus Cadê minha seleção? Morar longe E ser caro Por exemplo Uber O transporte Ou cansativo Porque leva algum tempo Pra se encontrar Dá certo ou não? Ou seja Tô entendendo aqui Que ela tá falando Que eles moram longe E tem que investir algum dinheiro Pra pegar Ou um Uber Ou um carro Ou um trem Enfim Eu acho que Depende do esforço Não, Alex? Depende Aquela frase Aquela frase Que a gente tava conversando Aqui De Santa Teresa Dávila É justo que muito custe Aquilo que muito vale Nossa, peraí Repete Presta atenção nisso Que a gente falou disso aqui Antes de gravar Que bom que você trouxe isso de volta De família Aquela coisa toda De filhos e tal Poxa Filho é cansativo Dá trabalho E aí eu falei Pra Lu Eu falei Cara É justo que muito custe Aquilo que muito vale Então quando você tá com a pessoa É justo que muito custe Aquilo que muito vale Aquilo que muito vale Então você tá com a pessoa Cara Não Essa pessoa vale a pena Essa pessoa Ela me acrescenta muito Essa pessoa Ela me faz evoluir Ela me apoia É uma puta parceira Aquela coisa toda Então assim cara Use todos os recursos Que você tiver Sabe Queime todo o dinheiro Que você tiver na mão Pra estar com essa pessoa E a verdade é né Bota depois você Bota um pi né F*** Eu da época eu tinha juntado Eu era estagiário Ganhava 420 reais Eu andava num golzinho velho Que ano que era isso? Peraí Ah isso foi em 2007 7, 8 né Ó eu tava mudando pra Brasília É 2007, 2008 Aí eu conheci a Rafa Eu tinha um golzinho né Golzinho velho Aquela coisa toda Eu tava juntando dinheiro Pra comprar um astro usado Uau Não tinha brolé astro usado Cachava bonitinho E aí eu estagiando cara Eu juntando dinheiro ali Já devia fazer uns 2 anos Que eu tava juntando dinheiro né Juntando ali uns 4, 5 mil reais Na época ali Pra vender o gol E botar uma diferença E comprar um astro usado né E aí eu conheci a Rafa Cara E ela Rafa vem de família boa né Financeiramente falando né Eu era quebrado Namorava no kitnet 28 metros quadrados E aí conheci a Rafa Aquela coisa toda Rafa vamos lanchar ali Não sei o que Me levava na France Café né Uma franquia deve ter aí Na sua cidade Aí você pensava Ih cara Só o croissant Cada cafezinho Cada croissant Cada não sei o que Rapaz de repente Sei lá Em poucos meses Meu dinheiro foi todo embora Rapidinho foi embora O dinheiro que você tava guardando Pra trocar o carro É Acabou sim E é isso aí Mas valeu Hoje multiplicado Algumas milhares de vezes Algumas milhares de vezes Engraçado que essa semana A gente acabou lá Uma aula já tarde da noite E a Rafa tava com fome E tinha que buscar a nossa filha Na casa do amiguinho Não sei o que A gente saia pra jantar né A gente atrás de um lugar aberto Não sei o que A gente bateu na France Café No France Né A gente hoje né Graças a Deus Com um carro bem melhor Aquela coisa toda Podendo comprar qualquer croissant Lá de dentro É Eu falei é Que bom que a vida anda né Que bom né Eu falei assim Que bom investimento que eu fiz né Muito bom Olha Investiu no France Café Não tô brincando A Rafa Não Mas é isso né Quanto vale Vale a pena o esforço Você tá se esforçando Por alguém que Né Que tá se esforçando de volta Que tá investindo também Porque muitas vezes O que eu percebo É o investimento unilateral De uma mulher Então você tá investindo no cara Mas ele não tá investindo em você Né Então presta atenção nisso Porque o cara que quer Ele vai dar um jeito Ele vai pegar o Uber Ele vai pegar o trem Mesmo na agenda apertada dele Ele vai conseguir um tempo Pra encontrar com você Presencialmente Eu vejo histórias De pessoas De mulheres que conhecem homens De outro país E o cara vem aqui Por que que o cara Que mora na cidade Ao lado não tá vindo Porque ele não quer Cara Né Então presta atenção Porque quem quer faz Né Alex Quem não quer dá desculpa Olha aí Gostei Cara Muito bom esse bate papo Porque Eu tenho falado cada vez mais Para as mulheres Sobre construir relacionamento Com base sólida Com princípios Não é mais um carinha Não é mais um namorinho É alguém que você vai tomar a decisão De passar a vida juntos Ou não E você falou o negócio Sem perder tempo Sem perder tempo Porque o meu público Tem mais de 30 Cara Tem de 30 a 40 Eu vejo umas mulheres Perdendo o tempo Da vida delas Precioso Sabe Com quem não vale a pena É complicado E assim Eu como homem Eu posso falar Eu tenho uma filha Já de 12 anos E é o tipo de conselho Que eu darei pra ela Não entrei nesse assunto ainda Que você fica meio assim Nossa minha filha Tá uma mocinha já Você fica naquela Será que eu falo Tem que conversar Alex Tem que conversar Mas cara Se você não enxerga aquela pessoa Como o pai dos seus filhos Pula fora Não perca tempo Não perca tempo Ah a pessoa toda errada A pessoa irresponsável A pessoa cara Não te coloca como O centro do universo dela Aquela coisa toda Pula fora Não perde tempo Tem um curso que eu ensino Como analisar Se o cara tem caráter Potencial e vontade E isso que você trouxe aqui É um ponto sensacional Pra você Além do que eu já te ensino lá no curso Tá aqui uma forma de você avaliar caráter Esse cara seria o pai dos meus filhos Você consegue ver caráter aqui Você consegue ver potencial Você consegue ver vontade Só na resposta dessa pergunta Né? Então e aí Consequentemente Se eu invisto ou não invisto Nessa pessoa E é muito interessante Que você falou da Rafa Que Pô lá atrás Você acabou investindo Aquele dinheiro Que você tava guardando E hoje Vocês construíram juntos Patrimônio Família Empresa Milhares de alunos E eu falo sobre isso Porque cara Quando eu conheci o Léo Eu já tinha começado No mundo digital Eu já tinha feito o lançamento E patinado 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 Eu conheci o Léo Que não era do digital Que era bancário Né? E ele Se interessou pelo meu mundo Começou a perguntar Né? O que você faz? Mas como assim? Mas como assim que você vende Pela internet? Me ensina Me mostra E ele se apaixonou Por esse negócio E a gente E ele me incentivou Você vai lançar o seu curso Mas curso de que? Mas eu não sei Se eu tô pronta pra isso Ele falou Claro que você tá Olha o que a gente tá construindo A gente tem 3 meses de namoro Olha o que que tá acontecendo Aqui com a gente E tal Então um grande incentivador E a gente foi construindo Isso juntos Então é esse parceiro É essa parceira É a pessoa que te apoia Nas tuas loucuras É muito legal E é isso que acaba virando A estrutura do casamento A estrutura da nossa vida A gente tava falando Isso em off Aqui também Essas conversas em off É legal trazer É legal As pessoas falam assim Ah poxa Tem esses mitos De que a filha não segura casamento Casar na igreja não segura casamento Não sei o que não segura casamento A gente tem que entender Que a nossa vida É a árvore E existem as raízes Não é só a raiz E cada um desses galhos Que segura a gente no chão É uma estrutura Que vai resistir A ação da tempestade Digamos assim Então A coisa da Os desafios que o casal passa Os apoios que o Léo te deu Os incentivos Cara né Vocês construíram algo junto Aquela coisa toda É uma raiz forte Que tá ali Carrada no chão Sabe Perrengues que vocês passaram Que um Sabe E superamos E superamos Aquela coisa toda Vira outro Sabe A questão da família Vira outro E tal E aquela coisa toda A religião A espiritualidade Aquela coisa toda Vai virando E de repente Cara Você é A casa construída Sobre a rocha Que Jesus fala Exatamente A casa construída Sobre a rocha As pessoas tem que entender Que a rocha Parece um conceito Meio piegas Mas é só voltar pro básico Feijão com arroz Que é bem claro pra todos É É o trabalho É servir É cuidar E investir na pessoa Você fica Cara Nossa vida é isso Você fica investindo Igual você falou Do homem galinha Aquela coisa toda O cara fica pingando Em um monte de copo Acaba que ele não tem Nada estruturado Ele não tem nada sólido Ele não tem nada É tudo poeril Então família Concentra Trabalho Concentra Tudo tem que concentrar Senão você não vai construir Senão você não vai construir nada De valor Tudo que é de valor Custa 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 caro E dá trabalho E o resultado é muito bom E os frutos também E faz a vida da gente ter significado Uau Lá na frente Tipo assim No meu último dia de vida Vai ter valido a pena Você olha pra trás E fala assim Cara Valeu a pena Eu deixei um legado Eu deixei um legado Nossa Muito profundo isso E é muito legal Conversar com alguém Que tem essa base Sólida Que tá construindo Tantas coisas Com tantos frutos Poderosos Então Alex Só agradecer Você, sua família Rafa, as crianças Tudo que vocês estão fazendo Porque é uma inspiração Pra gente Pessoalmente Como amigos Que tá ali Se inspirando em vocês E nessa nossa conversa Levando pra tantas mulheres Então Se você gostou Desse bate-papo Deixa seu like no vídeo Comenta aí Que parte te tocou Mais profundamente No seu coraçãozinho Compartilha com uma amiga sua Vamos fazer essa mensagem Se espalhar Vamos falar de princípios Vamos falar de base sólida Valeu Alex Obrigado Valeu Prazer